Pronto, vamos fazer essa questão aqui com vetores Separando vetores A questão é Separar números em 3 vetores Beleza? Então eu tenho um programa que recebe 20 números Inteiros e positivos A gente considera que são inteiros e positivos E armazena em um vetor A Então já pega esses números e coloca no vetor A Então aqui Já nessa primeira parte do enunciado Eu já consigo Ter uma ideia do que eu vou fazer Então eu tenho que pegar os números Receber do usuário A quantidade de números são 20 números Pego 20 números do usuário E guardo no vetor A Beleza? Então eu vou guardar tudo no vetor A Depois Eu vou separar esses números em 3 vetores Vou separar Usando praticamente 3 critérios Quais são os critérios que eu vou utilizar para separar? Quando os números são múltiplos de 3 Eu coloco no vetor Depois quando são múltiplos de 4 Vamos ver São múltiplos de 3 Os valores que são múltiplos de 3 Certo? Vetores dos números que são múltiplos de 4 E vetor dos números que são múltiplos Que não são Vetor dos números que não são múltiplos nem de 3 nem de 4 Observe uma coisa interessante também Que vai ter número Um número pode ir para o vetor que é múltiplo de 3 E também para um vetor que é múltiplo de 4 Por exemplo, o 12 O 12 aparece como múltiplo de 3 e múltiplo de 4 também Beleza? E aí, aquele que não for múltiplo de 3 nem de 4 A gente vai colocar aqui em um terceiro vetor Que não é múltiplo de 3 e não é múltiplo de 4 Beleza? Então, vamos lá Vamos tentar fazer aqui Pronto, o primeiro passo é fazer o preenchimento do vetor Então, eu tenho essa abstração aqui de vetor Eu vou precisar carregar esse vetor Ou seja, eu vou precisar pegar esses 20 números O usuário vai digitar 20 vezes E eu vou guardar esse número em um vetor Então, eu vou precisar de uma repetição Vou precisar de um código que repete 20 vezes E a cada nova repetição Eu pego uma informação e guardo no vetor A gente pode imaginar esse vetor aqui como um gaveteiro Um gaveteiro de 20 posições De quantas posições eu precisar Então, vamos lá O que eu vou fazer agora? Eu vou pedir para o usuário preencher esse vetor Então, posso dizer que existe um vetor A V A O vetor A Deixar bem claro O vetor A O vetor A Eu vou preencher esse vetor For I de 0 I menor que 20 Uma coisa que é importante, né? Não sei se vocês observaram Que 99, 90% das questões Vai ter essa estrutura aqui Um contador Uma condição E um incremento Certo? Eu posso fazer esse for de diferente maneira Só que as variações Que eu faço nesse for Elas são Elas são possíveis Eu posso usar de diferentes maneiras Mas existe uma forma de usar Que ela é muito mais comum Então, vamos preencher aqui o vetor O vetor A Aí detalhe Esse vetor A cada nova repetição Eu vou preencher em uma determinada posição Que é identificada também por esse contador Então, vou preencher Cada posição desse vetor Usando esse I como referência Que ele tem um papel também de índice E também tem um papel de Tem um papel também de contador Então, ele funciona de duas maneiras Ele é um contador Mas também é o índice aqui do vetor E aí agora eu posso pegar um parse Indy que ele fala que vai receber números inteiros Né? Prompt É Entre com um número Entre com um número Beleza? Então, vamos lá Entre com um número Ok Show? Então, eu tenho aqui O preenchimento do vetor Realizado Dentro dessa repetição Ok Tem o vetor preenchido Professor, eu posso fazer de outras formas? Pode fazer de outras formas, certo? Estou fazendo aqui da forma mais didática possível Pronto Aí depois que eu preenchi Eu vou agora para uma segunda etapa Que eu vou analisar o conteúdo desse vetor Certo? Eu estou usando essa estratégia porque Normalmente essa estratégia, né? De preencher e depois analisar Ela, geralmente Ela pode ser utilizada em várias situações Certo? Então agora eu vou Varrer novamente o vetor E vou fazer uma análise nesse vetor, né? Vou verificar se cada Se cada Como posso dizer Cada elemento do vetor O vetor A E cada elemento dele Né? Ele É E cada elemento é Qual a primeira opção que a gente tem aqui? Primeiro vetor Que a gente vai construir O vetor É Vamos vetar Chamar aqui, ó O vetor Chamar aqui o vetor 3 Chamar vetor 3 Vetor de números Que são múltiplos de 3 Vetor 3 Vetor de números Que são múltiplos de 3 Então O resto da divisão por 3, né? O resto da divisão Por 3 Igual ou igual A 0 Então eu vou colocar Em um vetor Chamado vetor 3 Então É Vector 3 Chamado vetor 3 Recebe É Recebe Uma inicialização vazia Então ele começa vazio Ok Aqui eu vou tomar Vou fazer também um contador Um conte V3 Certo? É o contador V3 Contador V3 Ele vai começar zerado Que indica a quantidade de números que tem V3 E também vai indicar A posição A próxima posição vazia, né? Então ele começa zerado A próxima posição vazia É de índice 0 Beleza? E toda vez que eu preencher esse vetor Eu vou incrementar mais um aqui, né? Então é um algoritmozinho Que a gente pode utilizar Para preencher E controlar aí As posições do vetor, né? Manter aí uma Uma Digamos Um rastreamento Manter uma Um controle, né? Uma Uma Digamos Guardar essa informação aí Durante o próximo Durante o programa, né? Então guardar dentro de conte V3 Beleza? Então eu tenho o vetor Vector 3 Ele tem esse conte V3, né? Toda vez que eu vou colocar uma informação nele Coloquei uma informação nele Então Eu vou Também Incrementar esse contador Conte V3 Vou incrementar Pronto Vou incrementar mais um Beleza? Isso é para o vetor De É O vetor De Múltiplo de 3, né? Aí o outro vetor É o de múltiplo de 4 Então também Vou ter um vetor aqui, ó De múltiplo de 4 Mesmo padrão aqui, né? Chamar de vetor 4 E vai ter um contador 4 Vou também analisar esse vetor A, né? Se ele for múltiplo de 4 Se ele for múltiplo de 4 A média da divisão é 0 Então eu vou colocar Em vetor 3 aqui Aqui em vetor 4 Aqui o contador do vetor 4 Eu vou analisar Vou pegar o conteúdo de A, né? Aqui eu pego o conteúdo que estava em A Qual é o elemento na posição I, né? Ah, esse é o elemento na posição I Esse elemento na posição I É um elemento que é múltiplo de 4 É um elemento múltiplo de 4 Eu adiciono aqui Nesse vetor Nessa posição que começa com 0, né? E aqui eu vou ter que incrementar A posição do contador Do V4 Beleza? Conte o V4 Mais um, mais um, mais um Ok Ok Beleza Pronto Então tenho aqui O meu O meu contador E também o meu vetor Para o vetor de múltiplos de 4 Ok Aí o próximo É verificar Se não é Não é múltiplo de 4 E também não é múltiplo de 3 Não é múltiplo de 4 E não é múltiplo de 3 Não é múltiplo de 3 Não é múltiplo de 4 Não é Então não é Ou seja O resto da divisão dele Não vai dar 0 E Também aconteceu que O resto da divisão Por 3 Não deu 0 E o resto da divisão Por 4 Não deu 0, né? Então ele não é dividido nem por 3 E Nem por 4 Beleza Conferi aqui Então a gente tem aqui Por exemplo O 1 Ele não entrou nesse E não entrou nesse Né? Nem 3 E nem 4 Nem não é múltiplo de 3 Nem múltiplo de 4 Então está ok, né? Não é múltiplo Múltiplo de 3 E não é múltiplo de 4 Beleza Então Aqui a gente tem Um novo veitor Que é o veitor Vamos chamar de 3, 4 Na verdade 3, 4 Não é nem 3, 4, né? Vitor Vou botar um vetor Vou botar um vetor N Vitor aqui não é múltiplo de nenhum Vitor N Outro vetor aí Então Esse vetor N Tem um contador V, N E vou pegar o elemento Na posição A E também Um V, N Contador V, N Só tem essa forma de fazer Não Tem outras formas também Então aqui Eu encontrei Os que não são múltiplo de 3 E nem de 4 E Pego esse elemento Que não é múltiplo de 3 E de 4 E coloco aqui Esse vetor N Beleza? E aí eu vou fazendo O controle do índice Através Dessa estratégia aqui Do contador Toda vez que eu incremento Eu coloco o contador Beleza? No final A gente vai mostrar aqui Como pede, né? Ele tem um A Um B E um C, né? E aí Vamos colocar aqui O A, o B e o C Então tem um alert É O vetor Ele disse que é um A, né? A É o vetor 3, né? Vamos ver aqui O vetor 3 É Depois Ok O vetor 3 Depois Vem quem? Vem o vetor 4 É o B, né? Ele pula a linha Bota logo um barra aí Aqui E depois Vem o vetor Que não é múltiplo Nem de um Nem de outro Que ele chama de C, né? Ok É o C Beleza Vamos fazer um teste É É recomendado Que à medida que a gente Vai construir um código A gente vai testando, né? Aqui é o que eu acabei Me empolgando Em construir tudo De uma vez só Mas Principalmente quando a gente Está começando É importante que a gente Escreva o código E teste Escreve e teste Escreve e teste Aqui eu me empolguei Saí disparado Escrevendo É E Assim Se não tiver erro É É É muito bom, né? Mas normalmente tem erro É Não, deu certo aqui Beleza? É Assim Aconteceu sem erro Porque provavelmente Eu já faço questão Algumas vezes Esse tipo de questão Então Não deu erro Eu estou reforçando Essa questão do erro Porque pessoal É natural Acontecer erro Certo? Não 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 fiquem desmotivados Porque Eita Aqui é meio derrado Não estou encontrando erro Não encontrar o erro É comum Certo? Então assim É difícil realmente Quando está começando Tem esse Essa dificuldade inicial Depois você pega o jeito As coisas vão saindo De forma muito mais fluida Beleza? Então eu quero Eu quero bater nessa tecla Principalmente para quem está começando Para não desistir Certo? Faz parte desse processo A gente errar um bocadinho No início E depois a gente pega o jeito Beleza? Dúvidas pessoal? Tchau 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 Tchau